Neste vídeo vamos trazer uma ave incrível. Possui hábitos noturnos, é encontrada na América do Sul, especificamente na floresta tropical da Amazônia e na Mata Atlântica, é conhecida por sua bela vocalização, composta por vários gritos e assobios. É uma ave que divide opiniões, para algumas pessoas é uma criatura misteriosa, já outras a consideram como uma ave amaldiçoada. Infelizmente, a população da espécie está ameaçada devido a perda de habitat e caça ilegal. Mas há esforços para preservar a floresta tropical e garantir a sua sobrevivência. Sejam bem-vindos ao seu canal Top 10. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora no nosso canal e fique por dentro das últimas novidades. Com vídeos exclusivos, conteúdo educativo e entretenimento, você não vai querer perder. Clique agora no botão de inscrição e seja o primeiro a assistir aos nossos vídeos. Urutal O urutal é uma ave da ordem Niquitibiformes da família Niquitibidae, conhecido também como Mãe da Lua, Urutal Comum, Urutágua, Ave Fantasma entre outros. O urutal é uma ave noturna encontrada na América do Sul, especificamente na floresta tropical da Amazônia e na Mata Atlântica. É conhecido por sua bela vocalização, que é frequentemente descrita como melodiosa e assustadora ao mesmo tempo. A ave tem um corpo longo e delgado, com asas curtas e pernas compridas. Sua plumagem é marrom escura com manchas brancas e pretas, tornando-a difícil de ser vista na escuridão da floresta. O bico é curvo e forte, o que lhe permite capturar insetos e outros pequenos animais. A alimentação do urutal consiste principalmente em insetos, como besouros, gafanhotos e aranhas. Ele também pode se alimentar de pequenos animais, como minhocas e lagartixas, e até mesmo frutas. Ele é capaz de capturar sua presa com precisão graças ao seu bico curvo e forte. A ave é noturna, então ela caça principalmente durante a noite e passa o dia escondida em árvores ou arbustos. O urutal é uma ave solitária e noturna, passando a maior parte do dia escondida em árvores ou arbustos. Durante a noite, ele sai para caçar e emitir sua vocalização distinta. Sua cantoria é composta de vários gritos e assobios, que são usados tanto para se comunicar com outros urutals quanto para atrair parceiros. A população de urutal está ameaçada devido à perda de habitat causada pela destruição da floresta e pela fragmentação do habitat. Além disso, a caça ilegal também é um problema para a espécie. Felizmente, há esforços em andamento para proteger a floresta tropical e preservar o habitat do urutal. Em resumo, o urutal é uma ave noturna fascinante encontrada na América do Sul, conhecida por sua bela vocalização e plumagem discreta. Infelizmente, a população da espécie está ameaçada devido à perda de habitat e caça ilegal. No entanto, há esforços para preservar a floresta tropical e garantir a sobrevivência do urutal. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa espécie rara e misteriosa de ave. Até o próximo vídeo! Tchau!